E hoje, professores, estudantes e gestores participaram de uma conferência pela internet com o ministro da Educação e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para debater o ensino em tempo integral nas escolas públicas de ensino fundamental. Foi feita uma avaliação e traçada as perspectivas do programa Mais Educação.